Olá, salve, salve! Começando Estação Cultura, que a partir de hoje tem uma edição semanal. Enquanto a pandemia nos impede de retornarmos ao vivo diariamente no estúdio da TVE, a gente vai te levando à produção cultural do Estado assim, da nossa casa para a tua. Produzir um programa de televisão à distância é uma tarefa que nós estamos aprendendo enquanto executamos, e estamos na busca do melhor formato até que possamos estar vivendo e trabalhando de uma maneira parecida com o que a gente conhecia. Mas é preciso se adaptar para continuar levando até quem está em casa à produção cultural do Rio Grande do Sul, que também se adaptou. Pois é, imagine no meio dessa pandemia manter um grupo vocal com dezenas de...